Senhora, senhora do Amortal, senhora do Amortal, a vossa capela cheirá. Senhora, senhora do Amortal, senhora do Amortal, a vossa capela cheirà. Senhora, senhora do Amortal, senhora do Amortal. Senhora, senhora do Amortal. Senhora, senhora do Amortal. Senhora, senhora do Amortal Senhora, senhora do Amortal Senhora, senhora do Amortal Senhora, senhora do Amortal Senhora, senhora do Amortal